Oi e fala galera beleza mãe fica aqui com mais uma game play de Knockout City né vamos começar alguma partida aqui deixa eu ver se é um modo que tá tá ativo Ops mais playlist vamos jogar de novo Ops mais playlist né tá encontrando a partida já encontrou um bora já entrei de vida mas de andamento chovei meu time é o azul estamos em segundo local segundo lugar multi-balls caralho eu não acredito eu ia ter jogado antes mas enfim é isso a bola não é morri ninguém pega ah vamos perder galera ah não dá tempo ainda vamos ganhar ah 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 porra Fala que eu entrei Já não é uma partida de andamento Também não tô jogando nada O meu time tá ali É isso Que loucura é essa Eu não fiz nenhum ponto, cara, ainda Eu não fiz nenhum ponto, cara, ainda não tô jogando nada E é isso Dá uma travadinha aqui Internet Ou podia ser mesmo Pô, não é que eu tava no meio do jogo É foda Já era Acertei Caramba Ah, não acredito Ih, vacilou, otário Ah Eita 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 Tem que pegar essa bola Que louva Bac Ah, não existe isso, não Acabou Acabou E ouro venceu Ficamos em terceiro Segundo lugar As palmas Palmas de deboche Eu, hein Já pegou o tatuzinho Coitado ali Pular Deixa eu ver o XP aqui Ganhei aqui Pidmigo 34 XP 35 Caramba, XP demais Olha isso Olha isso Cara, eu fugi cedo demais Olha Ganhou seis Ok, eu ganhei esse aqui Eu acho que vou botar esse daqui Tá engraçado Foi a normal A normal é essa aqui Vou botar esse aqui Para a queda diferente Não Não, tá muito estranho Parece ser massa Pode ser esse aqui também É Essa é outra partida aqui Né, galera Tô com essa cabeleira enorme aí As bolas são bolas festeiras, né Cara, de novo esse time aí Ah não, não é o mesmo Admirar o Andy Nossa, essa skin dele Andy, Mr. Focus Começamos Ops, mais playlist Ops, mais playlist Parece que o Chonky Acabou da playlist Selector de controles Eu vou ver Eu vou ver que tu me joga lá Vagabundo Nós somos o time Azul Somos por seis Tá lá agora O cara morrendo Ops, mais Entrei. Acertou, estamos com 30 pontos, tá bom, é uma apontação boa, vou ficar de olho nas... Ah, acho que desgraça. Deixa eu ir com a apontação... Gosto dessa bola aqui. Ah, vacinei. Ah, morri. Ah, tá perto. Vamos, vamos perto. E aqui eu posso prender-o rapidamente. Caramba. Ah, é tomando o Kuyumi. Olha isso, velho. Toma em 44. O cara também não faz nada se admirar o... ... 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 O que é isso? Ah, não deu, tinha um aqui Nós estamos em 101, cara Nós estamos pertinho Pertinho, pertinho, pertinho Bora, cara, faz alguma coisa, meu irmão Ah, caralho, eu não acredito, 113 Cara, que partida foi essa, velho? Cara, eu joguei muito Deixa eu ver só Esse cara também não faz nada Era pra eu usar minha skin de Minha pose de MDP, cara Cara, se der uma olhada Na estatística dessa partida Olha isso Cadê a estatística? Menu, estatística 11, cara 11, 11 Diamante ser tirado 27, cara Esse outro aqui, porra, é foda Hum, pacote em 6,3, né? Certo corremesso completamente carregado Com 75% de XP Por uma hora Bom, galera, começou mais uma partida Rodada Rotatória eliminatória Do mapa, né? Tem esses carros aí atrapalhando Bola festeira São todos os tipos de bola Deixa eu ver Crazy TV O magnifiquei de tupetão, né? Sensitive Temos aqui um outro time Punk Beef Daniel Swag Agora começamos já insano aqui Ops More hype Tomando Puzido pra tamanho Não, sai fora Agora eu quero essa bola aqui Pega é porra Meu time é um azul Deu cair no coisa que Tchau 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 Nós estamos com 5 Deixa eu observar Os aros, né? Tchau Ah, uma babaca Ela passou em cima do ar Estamos com 17 Eu matei ninguém Tchau 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 Cara, como assim? Cara, como assim? Tem uma de prisão aqui, né? Nós estamos no terceiro, cara Cara, eu tinha pegou um ali Tchau 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 Ah! Ah! Ih! Pega! Tô muita bola aqui Ah, cara, não acredito Cara, eu tô muito ruim Bora, cara, bora jogar Diamante ali Aqui Aqui Toma Aqui 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 Ah, não acredito Não acredito Nosso time tá longe Falta 40 segundos ainda Aqui 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 Então usaram tudinho Preciso um ano pra achar onde é que é um aro E o verde passou O verde passou do O verde passou do Aqui Tá, tá bom Sim, eu me diverti bastante desse jogo Muito obrigado por perguntar Viu? Olha a nova skin aqui 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 Troféu Troféu do passe de combate Equipado Bom Bom, galera, começou mais uma em play, né? Mais uma partida Bom, aqui tô no nocaute de time Porque Eu solicitei A outra Mas não tava achando uma partida Então não demorou mais 5 minutos Então Eu vim aqui E botei pra Pra jogar no nocaute de time Aqui 3 vs 3 Dos partidos O azul Contra Nem lembra a cor amarela Eu acho Dá uma olhada qual é a cor Do meu time Amarela É isso É isso Pode dizer que demora pra achar uma bola Ah, é do meu time Um susto Caramba, de novo? Tô entregando um ouro aqui Tem uma bola aqui que eu já vi Tem um cara ali Caramba, que é isso? Morri 3 vezes E nós não matamos ele nenhuma vez Ai, morri Caralho Tô dando um O que é isso? Ah, não acredito, cara. O que é que tá acontecendo? Ah, porra! Entreguei tudo, cara. Cara, o que é que tá acontecendo comigo? Tô muito ruim, ó. Olha. Knockouts, filhos de knockouts, só um. Tá, entendi. Coco Jay, bora jogar, bora jogar. Calma, calma. 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 Show me. Eu vou achar uma bola aqui. Então tá 0x0 ainda. Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa. 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 O meu game tá aqui, eu tô com 7 knockouts e final do meu knockout eu tô com 5. O meu game tá aqui, eu tô com 8 knockouts e final do meu knockout. O meu game tá aqui, eu tô com 8 knockouts e final do meu knockout. Já era. Morri. 3x4, bora bora porra! 4x4, bora porra! 5x4, bora porra! 5x4, bora porra! 5x4, bora porra! 5x4, bora porra! 4x4, bora porra! 5x4, bora porra! 5x4, bora porra! é a bola bola do tranque aqui ah não cara cara não acredito de ter jogado, esperado fudir 6x8 caralho caralho que isso meu irmão haha foda é mas tava te ganho viu isso aqui foda eles jogaram melhor foda vou tá usando o negócio da prisão pra ter alguma vantagem mas não deu muito certo não bom galera essa foi a gameplay de hoje espero que tenham gostado até a próxima valeu tchau 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 tchau